O que é que tem que usar esse café? Tem um ano e meio. Puxa, é besteira. Esse café é um bom sem mais. Tu chegou a ver o dele já? Não, o Minó falou que era igual esse aqui. Minó um pouco. Viu que era o Minó um pouco, ele falou. Tu nunca viu o dele, não. Ah, de lá ele machucou ele todinho, mas... Não me acusou. Eu já pariu já, né? Já pariu já, né? Eu já pariu já doze. Eu acho que...